Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Estamos a caminho da Valíber Party no Porto. Estamos a caminho do Porto, que dá-me a nossa vida do Porto! Venham daí, porque a Valíber Party vai ser top! Como é que é, Malta? Ora, incumbiram-me de fazer a chamada aqui no autocarro, vamos todos para o Porto no grande autocarro. É a primeira vez, desde que há uma Valíber Party no Porto, que eu vou para lá no autocarro. Porque geralmente tenho sempre coisas antes lá e vou sempre na véspera. O problema é, eu não estava já tão habituado que quase ia para dentro do autocarro hoje. E tive táxi. E agora temos que esperar por esta malta toda, que ainda não chegou! Já perceberam isto? Foram 17 paus! 17 paus para mim para aqui! Basicamente estou a utilizar a minha doce faz de madrugada, mas para fazer a chamada. E lá dentro aquilo vai ser uma Ramboia, porque eu não vou deixar ninguém dormir. E acompanha este vlog, porque vai ficar brutal toda a aventura na Valíber Party do Porto. Mais de uma coisa, vem comigo! Ela não vai à BP, mas veio de propósito para estar aqui com as amigas. Aparece o Ramboia sobre isso. Andei cá! Awww! Olha, eu fiz uma tatuagem no meu braço, portanto, agora é, imaginem, quando vocês, quando irão falar, falam o meu braço para mim. Desculpe, posso também! Ok, irmata, boa viagem, a gente já vai para lá, então já. Pronto, é isto. Agora vou para o meu lugar! Não! Estamos a caminho do Art Club! Estamos quase a chegar ao Art Club, estamos mesmo quase. Nós estamos neste momento nos Aliados, preparem-se porque a Valíber Party vai ser um arraso com muitas novidades, fora outras coisas também. Mas já tinha tantas saudades do Porto, já tinha mesmo muitas saudades do Porto, já não vinha cá desde dezembro, que foi quando houve a última Valíber Party. Diário, está-se a ver. Pessoal, já chegámos ao Art Club, com o Porto que podem ir por ali. Olá! Mel! Melo nos abote! Digam olá ao meu canal! Olá para o canal Melo! Digam olá, digam olá ao canal! Olá! Olá ao canal! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Party! Quando eu disse a Bolívar, vocês dizem Party! Bolívar! Party! Bolívar! Party! Eu vou-vos confessar aqui uma coisa. Já tinha imensas salões do Pantes. Quem é todo o Porto foi a Lula do Arbaga? Quem é a Fana Bolívar, parte para a Salarulha? Quem é a Lula do Mundo, parte para a Salarulha? Quem é a Lula do Arbaga? Isso é o que te Hans muito! É importante que a todos vocês começaram muito sair do Pantes. ras途 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos! É D.O.F. 10 do YouTube. É D.O.F. 10 do YouTube. Eu vou salvar o mundo. A cidade, já disse aqui. Vocês dizem Strader. falando... Strader! 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 É. Vem Strader! Don't you know, don't you know I fell for fools, gold I fell for fools, gold What did I know, what did I know I fell for fools, gold I fell for fools, gold What did I know, what did I know And you are fools, gold O que é que vocês estão a achar desta festa? Está muito fixe, é só olhar lá para baixo, está muito fixe Exato, e tu, o que é que estás a achar WB Party? A ser muito fixe, bom mesmo E o que é que vocês acham duro de estrada enquanto manager? É a maior a seguir a mim E tu? Faz o meu trabalho, acho que organizou uma coisa muito fixe E é a maior depois de mim Depois? Depois de mim Que mensagem que tu tens a deixar para os nossos ouvintes? Sigam-me nas redes sociais Subscrevam o meu canal Sigam-me na Twitch E obrigado por estarem a assistir Até o YouTube Sigam-me nas redes sociais Obrigado por estarem a ouvir a rádio Espero que tenham gostado desta emissão Votamos agora o que eu sou a Biba Eu sou a Biba, eu mesmo O que é que você consegue fazer isso? Ok Eu sou a Biba Gostor do palco Aplausos Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva com ela E tu disposte da Amazônia, ou ela não é? Eu vou de cá esse irmão, uma salva de palmas ao Fábio. MUNTA, 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 MUNTA Mas realmente fica sempre a falar com o Pinho, mas pronto, o Porto é o Porto, então vamos chamar de vir a gente do Porto. Tudo que eu faço é com amor, tudo comigo, tudo comigo, com amor, com paixão, com aplicação E esse é o meu segredo, mas não, por isso, acho que se quiser imitar, basta ser meu E o resultado está à vista, tá bem? Obrigado, sério, obrigado E esse é o meu segredo, mas não, por isso, acho que se quiser imitar, basta ser meu E esse é o meu segredo, mas não, por isso, acho que se quiser imitar, basta ser meu